O que é melhor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que sinto por você O meu coração cheio de paixão Me dá teu nome pra onde quer que eu vá Eu sonho por você, já olho por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração aguardou Me dá teu nome pra onde quer que eu vá Eu sonho por você, já olho por você Porque eu nasci pra viver com você Eu sonho por você, já olho por você Eu sonho por você, já olho por você Eu sonho por você, já olho por você O meu coração cheio de paixão Me dá teu nome pra onde quer que eu vá Eu sonho por você, já olho por você Porque eu nasci pra viver com você